Boa tarde, colegas. Neste momento estamos aqui reunidos com alguns coordenadores distritais e adjuntos coordenadores, coordenadores de jovens, provinciales e coordenadores de jovens distritos. Estamos aqui com o nosso adjuntos coordenadores da província de Manica, que apoia o engenheiro Vinácio Matlanes. Estamos aqui com o coordenador do distrito de Chimoio. Estamos aqui com o coordenador do distrito de Manica. Estamos aqui com o coordenador do presidente de jovens, coordenador da província de Manica. Estamos aqui com o coordenador do distrito de Manica de jovens. Estamos aqui com o coordenador da Liga da Mulher e de apoio ao engenheiro Vinácio Matlanes da província de Manica, chefe Micaela. Estamos aqui com o adjuntos coordenadores provinciales de apoio ao engenheiro Vinácio Matlanes. Estamos aqui com o chefe de formação da Liga da Juventude Provincial de jovens. Muito obrigado, colegas. Estamos reunidos aqui do distrito de Manica. Acho que vai falar alguma coisa para o engenheiro Vinácio Matlanes. Apenas dar mais força com o engenheiro Vinácio, porque agora sou onde andamos, onde passamos. As pessoas estão a chorar através de sozinha. Só mais nada. Mais força. Como é, presidente? Não quero falar nada. Brincadeira, não? Muito bom dia mesmo. Aqui só para dar força, né? No engenheiro Vinácio. Que mais força aí não pode baixar. Vamos levar o nosso partido para a frente, para que o nosso trabalho ande a ver. Obrigado. Bom dia para o engenheiro Vinácio Matlanes. Primeiro, é a tristeza que houve atrás, mas já está ultrapassado. Nós estamos todos cientes que nós vamos continuar a dar mãos de apoio. E para sempre, e toda a juventude, todo o povo está a reclamar em nome do engenheiro Vinácio Matlanes. Força aí, não podemos recuar. O meu abraço vai para o engenheiro. Eu simplesmente tenho a dizer que o dia de hoje já está na essência.